A polícia encontrou enterrado em uma cova rasa lá em Pirambu O corpo de um homem que parece ter sido morto por espancamento Quem vai trazer os detalhes é o Douglas Magalhães No Tolerância Zero, tem olho no olho, Jujuba Tem bronca na tela No final da tarde de ontem, populares que estavam passando pelo povoado Aningas, na região do Alto do Cruzeiro, lá na cidade de Pirambu Litoral Norte de Sergipe, encontraram um homem enterrado em cova rasa E imediatamente, essas pessoas trataram de comunicar à guarda municipal Que esteve no local e constatou a veracidade do fato Aí então, a criminalística, o IML, a lei do DHPP Foram maciomados para ir até o local De acordo com informações passadas à polícia O homem que estava enterrado ali naquela cova rasa Pode ser um morador do povoado Aningas Que está desaparecido há vários dias Mas isso a polícia vai investigar a partir de agora Ontem mesmo, o Instituto Médico Legal elevou o corpo para a necrópsia E só a partir daí, a polícia vai começar a investigar Para identificar o corpo e saber se realmente é Da pessoa que está desaparecida no povoado Aningas Adiantando, no relatório do Instituto Médico Legal Consta que a vítima morreu por espancamento Se não quer que a notícia seja divulgada Não deixe que o fato aconteça Douglas Magalhães, Tolerância Zero Bom relato, aí a informação chegando Mas, Coronel, só o exame técnico aí para trazer a prova, né? Não tem, não resta a menor dúvida, Cláudio Precisa ser realizado, né? A gente precisa aguardar E o que chama a atenção, né? Que no dia de ontem nós tivemos um caso De um condenado na situação relativo a esse tipo de crime De matar a pessoa e enterrar dentro do seu próprio quintal Então, isso nos chama a atenção, né? Ontem ocorrido isso e no dia de ontem também Ter sido localizado esse corpo numa cova rasa Precisamos mais do que nunca Que as investigações sejam realizadas Para chegar também ao autor ou autores desse crime, Bárbaro Ok, Coronel, vamos lá Vamos lá